E a gente fala agora sobre segurança pública. Olha, o Simpol, o Sindicato dos Policiais Civis, está denunciando a situação precária de delegacias plantonistas aqui em Sergipe. O relatório foi encaminhado à Secretaria de Segurança Pública. O relatório tem 70 páginas com várias fotos de delegacias na capital e interior. Representantes do sindicato estiveram nas delegacias de Itabaiana, Lagarto, Estância, Nossa Senhora da Glória, Maruim, Propriá e Unidades em Aracaju. De acordo com o Simpol, foram encontrados vários problemas, como falta de imobiliário adequado, irregularidade de extintores de incêndio, fiação elétrica exposta, armamento deficitário e alojamentos inadequados. O levantamento revela ainda a falta de adequação para as pessoas com deficiência, limpeza inadequada em banheiros e locais de atendimento, falta ou quantidade insuficiente de cadeiras e paredes com mofo. A Secretaria de Segurança Pública informou que vai considerar o relatório do Simpol e que haverá a ampliação da melhoria da estrutura. Explicou que na última década houve mudança estrutural em unidades da Polícia Civil aqui no Estado, com a criação de centros integrados de segurança pública e novas delegacias. Ainda de acordo com a SSP, foi criado um setor específico com engenheiros e arquitetos para acompanhar obras e atender demandas rotineiras com relação a consertos e manutenção de novas unidades policiais.